Quantas vezes em silêncio, desejei sumir daqui, ir buscar meus sonhos Quantas vezes em silêncio, desejei sumir daqui, ir buscar meus sonhos Seria o outro caminho, e é uma vida que eu sou Diz pro meu olhar, canção de Zezé de Camargo e Luciano, canção de grande sucesso Canção de destaque, que foi gravada no álbum Diferente, no ano de 2006 Quantas vezes em silêncio, desejei sumir daqui, ir buscar meus sonhos Esse foi o álbum ao vivo da dupla, que teve as participações especiais de Ivete Sangalo, um single Amor que Fica, de Chico Buarque na canção Minha História E de Silvinho Araújo na canção internacional Hokenan Goan As outras canções, Amor que Fica Diz pro meu olhar, foi só engano Minha História A saudade é uma pedra, tempo perdido Nunca mais ficar sozinho Tô com a maior moral Que seja bem-vinda Esta noite Olha eu aí Hey Jews How Can I Go One Que teve a participação de Silvinho Araújo A Faixa Amor que Fica foi tema da minissérie Amazônia De Galvez a Chico Mendes Da Rede Globo Esse disco obteve a venda de 100 mil cópias certificadas Recebendo assim um disco de platina Música